Boa noite a todos. Por favor, quem estiver aí na escuta, dizer se a imagem e os sons estão bons. Então, antes de começar, gostaria de dizer que nós resolvemos fazer uma promoção aqui Relâmpago. Então, quem quiser comprar o meu curso Escola da Verdade Histórica durante a live, vai ganhar o livro 1822, The Bringe. Então, esse vai valer somente nessa live. Então, essa seria uma boa oportunidade para quem já estava querendo adquirir o curso Escola da Verdade Histórica e ganha o livro 1822, A Separação do Brasil. Essa promoção é só durante a live. Bom, eu ia falar, obviamente, da Proclamação da República, mas tem dois assuntos aí que estão na ordem do dia, então vamos comentar aí um pouco. Então, o primeiro é aqueles mísseis que caíram em território polonês, que agora ninguém sabe se foi enviado pela Rússia ou não. Até agora ninguém sabe. A Rússia desmentiu, dizendo que os mísseis não foi ela que lançou. A Ucrânia, o presidente Zelensky da Ucrânia, disse que foi a Rússia que lançou. Os Estados Unidos não falou nem que sim, nem que não. E aí está havendo aí conversas de alto nível. Parece que tendo conversas de alto nível entre Polônia e Estados Unidos, entre outros membros da OTAN. O que é curioso nessa circunstância, que obviamente ninguém quer a escalada da guerra, é que muita gente querendo explorar os fatos, começa soltando fake news para ganhar inscritos. E a audiência já começa a falar, terceira guerra mundial iminente, a OTAN vai utilizar, já vai ser invocado o artigo 5º, que seria a defesa de todos os membros da OTAN contra um ataque russo. Não é bem assim, a coisa não está nesse nível ainda. Mas vamos comentar aqui alguns decais, alguma coisa lógica. Primeiro, a Rússia pode ter enviado os mísseis, sim, mas de propósito, duvido muito. Para que ela ia iniciar uma outra frente de guerra, talvez com uma escala mundial, lançando um mísseis na Polônia. Isso daí parece uma coisa completamente descabida. A Rússia já está tendo problemas sérios na Ucrânia, ela perdeu o Kersson, o que aliás foi surpreendente, a perda de Kersson, a reconquista ucraniana, foi realmente impressionante, notável. E realmente a Rússia está sofrendo muito na Ucrânia. Então, vários analistas pró-Rússia falavam que a Rússia ia vencer em poucos meses. No entanto, o que se mostrou é que a Rússia está sofrendo, está num verdadeiro atoleiro lá na Ucrânia. Então, é altamente improvável que a Rússia tenha lançado os mísseis de propósito lá. Então, ela pode ter lançado. Então, sem querer errou, os erros acontecem. Então, a Rússia tem mísseis mais precisos e outros menos. Como hoje. Ontem e hoje, a Rússia lançou mais de 100 mísseis em direção à Ucrânia, e muitos atingindo prédios civis, o que é um absurdo. Um deles pode ter escapado, ter errado e ter chegado na Polônia. Nesse caso, aí tem duas soluções. A Rússia pediria desculpa ou a Rússia negaria de pé juntos até o final. Se a Rússia pedir desculpa, a coisa tende a se resolver e tal. Se a Rússia negar e for provada que o mísseis foi enviado, ainda que de forma culposa, aí pode haver uma certa escala de tensões com mais sanções contra a Rússia. Então, essa é uma hipótese. Outra hipótese é que esse mísseis teria vindo de uma defesa antiaérea vinda da Ucrânia. Não tem o que fazer, né? A Ucrânia pediria desculpa à Polônia e ficaria aí por isso mesmo. Então, temos que aguardar. Ninguém sabe aí as informações, mas o que é curioso é que mesmo politicamente, o caso já está sendo explorado. Tem os políticos que querem abafar, por panos quentes, para evitar esse aumento de tensão, mas tem uns que querem um aumento de tensão. O próprio desmentido da Rússia já revela estranho, já está acusando, pelo menos é o que a Mísseis divulgou, os russos acusaram isso como se fosse uma medida de falsa bandeira, né? Bandeira falsa, né? Ou false flag, né? Seria aquela quando se simula um ataque estrangeiro para poder provocar uma guerra. Também é ridículo, né? O tanto a menos vai entrar numa guerra aí à toa com isso, né? Uma coisa meio sem sentido, acusar o outro de bandeira falsa, né? Então, ela também quis, a Rússia, ou pelo menos os políticos da declaração, também quiseram escalar as tensões. O presidente da Ucrânia também quis escalar a tensão. Um outro político por aí também, né? Então, tem sempre aquela linha. Os que querem abafar, os que querem um aumento de tensão. E entre todo mundo do YouTube e das redes sociais tem os exaltados e tem a gente que é sempre calma, né? Sempre muitos com o objetivo, infelizmente, de querer audiência. Então, vamos aguardar, mas de qualquer forma, até que, vamos supor, seja um desmentido, foi um míssil ucraniano sem querer que caiu na polona, realmente as tensões se elevaram bastante, principalmente, o que parece, divulgação da mídia de pressão dos países bálticos, né? Querendo alguma ação aí da OTAN. Então, vamos esperar. Se for realmente míssil russo, deve ser um míssil que foi sem querer, conforme eu falei, foi uma coisa culposa. Aí, se a Rússia insistir que não foi ela, ela que enviou sem querer, aí pode também haver um aumento de escala, de tensão. Mas eu não acredito em guerra da OTAN contra a Rússia, pelo menos não nesse primeiro momento, né? E há uma outra questão paralela a essa, que são as tensões entre a Hungria e a Ucrânia, e talvez entre Hungria e Polônia também, né? A Hungria está em tensões aí contra a Ucrânia e também contra a Polônia, né? Isso aí também é uma outra fonte de atrito, né? Então, vamos ver como é que essas coisas vão desenrolar e vamos rezar para que isso daí não dê mais frutos, né? Lamenta-se a morte, parece que foram dois poloneses que sofreram, né? E que morreram, né? Então, vamos rezar para que não haja escala na guerra, que não aumente as tensões, né? E também vamos rezar para que venha a paz na Ucrânia, tá? Difícil, né? Também não há nada que impeça a Rússia de declarar a guerra à Ucrânia e aumentar, então, o volume de guerra lá, já que no atual circunstância, né? Nos últimos dias, a contra-ofensiva ucraniana, conforme eu falei, está surpreendente e, nesse momento, a maré da guerra está favorável à Ucrânia, mas nada impede de que, semana que vem, a maré volte em favor da Rússia, ninguém sabe, mas, por enquanto, a contra-ofensiva ucraniana está bem forte, bem surpreendente, né? E as fraquezas da Rússia mostraram, claro, as logísticas, equipamentos não tão bons, até mesmo falta de treinamento, etc., né? Até mesmo envolvendo a perda de oficiais e de generais em grande escala, né? Então, são problemas aí sérios que revelam que a Rússia não é toda aquela formidável potência, como alguns pensavam, né? Agora, então, vamos para o segundo ponto. Não dá para deixar de comentar sobre as manifestações de hoje no Brasil, né? Então, houve, nós vimos aí, grandes manifestações em todas as cidades aí do Brasil. Quem for fora aí de São Paulo, favor, dizer se nas suas cidades teve manifestação também. Então, teve até no Nordeste, né? Que o PT tem mais força, houve manifestações contra a eleição do Molusco, né? Aqui em São Paulo também houve grandes manifestações, Sul, Brasília, para tudo quanto é lado, né? São todas manifestações antidemocráticas, obviamente, né? Ninguém sabe até onde isso vai parar. Segundo o site Antagonista, o PL vai contestar o resultado das eleições, o que vai colocar mais fogo nesse caldo aí. Vai esquentar mais esse caldo. E aí também, não podemos deixar de comentar, algumas outras coisas relacionadas a isso. Primeiro, a viagem dos nossos grandes ministros do soviético Tribunal Federal, que estão lá em Nova Iorque. Coitado deles, foram passear, né? Foram lá dar umas aulas, umas conferências, defender nossa democracia, liberdade de expressão, e malvados brasileiros atacaram verbalmente eles em Nova Iorque. Ora, isso não se faz, né? Eles têm o direito de comer lagosta lá em Nova Iorque, comer ostra, comer camarão, comer caviar, o que eles quiserem, né? Eles têm o direito lá de passear em Nova Iorque, as compras. Contas que o ministro do Supremo gosta muito de relógio, provavelmente ele vai em relógioarias, comprar mais um Rolex para a sua coleção, deixa ele lá adquirir para quê? Esses brasileiros malvados vão lá e criticam os nossos queridos ministros do soviético Tribunal Federal. Que coisa malvada que fizeram, né? É um absurdo isso, né? São pessoas aí que salvaram o Brasil do fascismo e que aí ajudaram a eleger o grande líder, o companheiro Molusco, né? Então vamos deixá-los em paz lá, que coisa, né? Triste. E uma outra questão é que até a Folha de São Paulo estão criticando, né? O Molusco esses dias aí, até no editorial e também alguns repórteres do mesmo jornal comunista, né? A Folha de São Paulo é totalmente comunista, coisa impressionante. Estão criticando, então, as atitudes do Molusco. O que, aliás, isso chega a ser ridículo, né? Por quê? Se o povo não sabe que a água molha e que fogo queima, eles esperavam o quê? Que o Molusco ia mudar? Eles esperavam o quê? Os povos bobos? Esperavam que aí da noite pro dia ele ia mudar, ia ter um... As transições iam ser feitas com responsabilidade, que ele ia nomear ministros bons, que não ia ter a proposta de furar o teto de gastos, etc. Esse povo é bobo ou está de má fé, ou os dois, né? Porque é claro que, é lógico, isso não se esperava outra coisa, né? Do grande líder vermelho, que é o que ele está fazendo agora. Então, esse povo da imprensa é dando um bando de hipócritas, né? Esperando que ele fosse mudar. E aí, também, muitos estão criticando que o grande líder vermelho foi pro Egito, né? E aí, então, foi pro Egito num jatinho de um empresário com vários problemas na justiça. E que isso não é coisa que se faz. Olha, durante todos os anos do PT, sempre fizeram isso e mais coisas. E aí, tão estranhando que ele pegou um jatinho emprestado do... do empresário, já tinha esse que custa apenas 50 milhões de dólares, né? Então, esse pessoal, então, é bobo, né? Ou hipócrita ou burro, os três ao mesmo tempo. Porque, lógico, não se esperaria outra coisa, né? Do líder vermelho que não isso. Já começar as negociatas com empresários, já montar um ministério ruim, já tentar furar o teto de gastos, etc. Aliás, é curioso, né? Esse povo vai lá pro Egito para discutir aquecimento global, pegada de carbono, etc. E vão com jatos que poluem o meio ambiente. Então, eles querem que você deixe de andar de carro, ande de bicicleta ou a pé, mas eles podem continuar andando de jato, né? Isso foi um monte de jato particular lá pro Egito. Parece que foi quase 100, né? Particulares, de tudo quanto é lugar do mundo. E eles vão lá na maior cara de pau, dizendo, não, vamos estimular a bicicleta, deixar de emitir dióxido de carbono, sei lá mais o quê, enquanto ficam usando seus jatinhos poluentes, né? Realmente é um bando de hipócritas. E agora também, né? As famosas 10 pragas do Egito agora têm que ser atualizadas, né? Porque surgiu a 11ª praga do Egito, né? Que é interpretada muito como invasão dos burros ou invasão dos zumbis vermelhos, né? Eu prefiro a expressão zumbi vermelho que eu já utilizei num vídeo meu. Então, a 11ª praga do Egito, pra mim, é a invasão dos zumbis vermelhos, né? Então, depois de quase 4 mil anos, surgiu a 11ª praga do Egito, né? Então, é assim, então. Então, são esses dois assuntos, né? Que eu gostaria de comentar hoje, né? Então, em relação também a esses assuntos, ninguém sabe onde vai parar, nenhum nem outro, né? Bom, então vamos agora, né? Pra o tema dessa live, que então vai ser a proclamação da república. O Brasil, né, ao contrário da América Latina, ele teve a, desde a descolonização, né? Foi feito, o processo foi feito em duas etapas, né? O Brasil ficou independente, porém, monárquico, com a Casa Imperial Brasileira ligada à portuguesa, obviamente. E depois, numa segunda etapa, se tornou republicano em 1889, enquanto que os países da América Latina já fizeram uma transição mais abrupta. É verdade, teve aquela tentativa no México, mas foi... durou pouco, né? Mas, então, o Brasil é importante que teve essas duas etapas, né? Então, na realidade, em 1889, no Brasil, a república começou a ser construída em 1822. Pra entender 1889, tem que entender, então, 1822, né? Bom, mas também não vamos voltar muito lá atrás, porque senão vai ficar muito... muita coisa pra ser falada, né? Vamos, então, comentar sobre o tríplice pilar, nos quais a monarquia brasileira estava apoiada, né? Então, todo mundo comenta, e é verdade, que era apoiado em três pilares. O primeiro era o pilar religioso, né? O Brasil muito católico, né? Com o passar dos tempos, está cada vez menos católico. Então, no segundo reinado, então, ele era apoiado muito na religião católica. E aí, surgiu, então, infelizmente, a questão religiosa, né? Com o grande Dom Vital, e também com o Dom Macedo Costa. O primeiro, lá, de Recife e Olinda, e o segundo, de Belém. O caso ficou mais famoso do Dom Vital, claro. Então, o Dom Vital foi processado, injustamente, relato pelo STF, né? Lá, já tinha. E foi processado, condenado, depois foi absolvido pelo imperador, com uma forte pressão, inclusive, da filha, né? E do gênero, da princesa Abel de Conde Dê, também pressão do Duque de Caxias, aliás, grande figura do Duque de Caxias, apesar de ser maçom, realmente era uma grande figura. E aí, então, o Dom Vital, então, teve a pena perdoada pelo Dom Pedro II, mas, apesar disso, isso aí gerou um enorme atrito entre a Igreja Católica como instituição, eu, segundo o reinado, e também o sentimento do povo brasileiro ficou muito abalado em relação à monarquia, padres, mais por final, né? No décimo de 1880, passaram a defender a República, e depois a República foi comemorada até por padres bons, porque aí não haveria mais interferência do governo sobre bispos, padres, etc., né? Então, era... Isso daí minou, então, um dos alicerces na qual a monarquia se apoiava. Lembrando que a questão religiosa foi justamente do choque na maçonaria, né? O Brasil era muito... Havia muitas irmandades religiosas, havia a tríplice, né? Entidades caritativas que dominavam o Brasil. A Santa Casa de Misericórdia, uma instituição tipicamente portuguesa, fundada no final do século XV, disseminada por todo o Império Português, com o objetivo de fazer as sete obras de caridade, sete obras materiais e espirituais, né? Grande instituição, a Santa Casa de Misericórdia. No Brasil, com o tempo, elas ficaram vinculadas somente ao hospital, mas o propósito original dela era ser uma coisa ampla. E aí, então, isso aí foi um grande sucesso, né? A Santa Casa de Misericórdia em todo o Império Português. Então, Brasil, África, teve no Japão, era tudo quanto é lugar. Então, outro era as irmandades religiosas, que tinham muitas no Brasil, né? Que muitos dos ex-escravos participavam, e também escravos, né? A famosa irmandade dos homens pretos, espalhadas aí pelo Brasil, no lugar que se gerou mais, que se conhece mais em Minas Gerais, com um monte dessas irmandades religiosas, que construíram igrejas, faziam caridade, toda sorte de caridade. E, finalmente, a terceira, o pilar dessas ordens de misericórdia, dessas tríplice entidades caritativas que fizeram o Brasil, né? Nessa área. Ou eram as ordens terceiras, que as duas principais no Brasil eram a ordem terceira franciscana e, principalmente, a ordem terceira do Carmo, né? Que também construíram igrejas, patrocinaram hospitais e fizeram toda sorte de caridade pelo Brasil inteiro. A ordem terceira, os dominicanos sempre foram muito fracos no Brasil, não é nenhum preconceito português, foi só uma questão de que não vieram para cá, os jesuítas também não tinham ordem terceira, né? Por isso que são, eram essas duas, né? A ordem terceira franciscana e a ordem terceira do Carmo, né? Então, aí os maçons, então, se infiltraram nessas emandadas religiosas e, na época, o Papa, era o Papa Pio IX, mas já havia, né? Várias condenações da maçonaria, que a igreja sempre condenou a maçonaria. Então, as diretrizes da igreja, né? Convocavam os bispos, né? A expulsar, a purificar essas emandadas religiosas da presença de maçons. E aí o Dom Vital, Dom Vital, resolviam, então, fazer isso, né? Expulsar os maçons, maçons protestados. Chegou o caso de Dom Pedro II, o Pedro II, infelizmente, deu razão para os maçons e aí virou todo aquele problema. O outro pilar que a monarquia se apoiava era justamente o pilar econômico, né? Então, obviamente, né? Claro. Naquela época, o Brasil era majoritariamente agrário, claro. O principal produto, principalmente no final do século XIX, era o café, né? Havia também fumo, né? Havia também a produção de charque, havia a borracha, né? Na região da Amazônia, mas o principal mesmo era, já era o café, né? O café foi um grande sucesso no Brasil, avançou o primeiro plantado no Rio de Janeiro, depois Vale do Paraíba e depois interior de São Paulo, né? Inclusive, na independência do Brasil, Dom Pedro I se encontrou com fazendeiros no Vale do Paraíba, produtores de café, né? Então, era o café. Aí, a grande força do Brasil ficou durante um bom tempo, né? Sendo o principal produto da exportação. Lembrando que vamos sempre a mão afastar um mito que o Brasil, ao contrário do que é ensinado em livros de divulgação, o Brasil nunca foi uma plantation no sentido estrito. Nunca foi. Isso é lenda. Teve os ciclos de riqueza principais, né? Então, o cana-de-açúcar, mas não significava que só no Brasil só se plantava cana-de-açúcar que seria uma plantation. Depois, tivemos outro ciclo de riqueza, o ouro. Depois, café. Teve outro ciclo intermediário do algodão, pouco lembrado, mas também foi muito importante. Mas todos esses ciclos de riqueza, desde a cana-de-açúcar até o café, eles sempre concorreram com outros tipos de produtos plantar, outras culturas plantadas no Brasil, quer exportadas, quer não. Então, tem um dado que é interessantíssimo, né? Que no final do século 18, ou seja, final do século 18, começo do século 19, ou seja, perto da independência do Brasil, a Bahia exportava mais de 100 itens, né? Mais de 100 itens. Isso daí demole qualquer conceito de plantejo. Esse conceito de plantejo foi popularizado. Obrigado, Odair. Muito obrigado pela contribuição. Esse... A manifestação foi boa aí no sul, Odair? Ou não? Esse conceito de plantejo, né? Onde o Brasil ter sido uma potência monocultura e exportação foi muito popularizada por marxistas, principalmente pelo... pelo... Caio Prado, né? Que ajudou a destruir a nossa historiografia. Isso aí virou uma coisa, uma certa obsessão de livros, de divulgação, e aí se ensina a criança desde de terra e dália aos ciclos de riqueza do Brasil como se só tivesse isso. Nunca foi verdade. Esse dado aí que eu coloquei que a Bahia exportava mais de 100 itens já coloca por água abaixo. Então, era o café, mas não era o único item que o Brasil produzia, né? Havia outras produções, né? No sul, por exemplo, não se tinha produção de café, nem no Nordeste. No Nordeste ainda era cana-de-açúcar. Mas o fato é que em São Paulo, então, província de São Paulo, lembrando que os nomes acompanham as épocas do Brasil. O Brasil colônia eram capitanias. Quando o Brasil era uma monarquia, o nome era província. Aí o Brasil república se tornou estado, né? Então, assim, teve a capitania, depois província, depois estado. Então, ali no segundo reino, no segundo reinado, na, então, província, então, de São Paulo. Então, muito forte, mas, infelizmente, os agricultores aqui, os aristocratas locais aqui de São Paulo, tenderam muito para o republicanismo, né? Muitos se tornaram republicanos. Rafael Vieira, muito obrigado. esse país, já vou responder a sua pergunta aqui, que, aliás, é uma boa pergunta. Ele pergunta, o Rafael Vieira, nos anos anteriores ao golpe, de 1889, o quanto centralizado era o poder? Boa pergunta. Existe também uma lenda de que o Brasil era muito centralizado. Isso aí também não é verdade. Olha o tamanho do Brasil. Como se... Isso eu estou dizendo verdade para aquela... não para hoje, né? Em 2022, hoje o Brasil, infelizmente, está muito centralizado, já vista, né? O que que o nosso acordo suprema consegue fazer com o Brasil inteiro. Então, hoje está, claro. Mas, a mentalidade portuguesa era de descentralização. Então, havia muito o municipalismo, né? Havia muito o municipalismo e também o regionalismo, né? Então, era uma mentalidade portuguesa de descentralização. Então, logo que depois que as primeiras cidades e vilas foram feitas no Brasil, já se fazia eleição da Câmara e a Câmara já assumia o controle daquela... daquela... daquela vila ou daquela região associada a uma vila. Exemplo. Na Vila de São Vicente foi a primeira Câmara das Américas inteira, né? Então, ela já foi instalada em 1533, já tinha uma Câmara já funcionando com os chamados homens mundos da Terra resolvendo os problemas locais. Então, isso aí vinha uma descentralização. Quando o Brasil ficou independente, houve uma certa centralização por causa da figura do imperador, do poder moderador. Então, houve, sobre certo sentido, uma maior centralização. mas, comparado com hoje, era muito mais descentralizado, muito mais. Embora o imperador influísse, os gabinetes de ministro influíssem em nomeações e um monte de coisa, pela própria dificuldade do tamanho que era o território brasileiro, havia, então, fortes entonações regionais que pensavam diferente e procuravam resolver seus problemas locais. o próprio exemplo era São Paulo. São Paulo entona mais republicano que o Nordeste. Aqui se desenvolveu, infelizmente, mais uma cultura de republicano, uma cultura... Antigamente, São Paulo não exportava nada, depois passou a exportar. Ficou, então, os aristocratas aqui em São Paulo procuraram, então, desenvolver e estabelecer as suas relações políticas e econômicas aqui com um certo grau de independência em relação ao Rio de Janeiro. Outro exemplo, Rio Grande do Sul, outro, o Grão Pará, também bem afastado. Então, pela própria natureza do Brasil, o Brasil era muito mais descentralizado que hoje. Mesmo com a república, aí eu já encerro, só para dar um exemplo, a primeira república que durou de 1889 a 1930, o Brasil era extremamente descentralizado a ponto dos estados poderem ter os seus próprios códigos de processo civil. São Paulo tinha um código de processo civil dele, e aí o Rio de Janeiro podia fazer um código de processo civil diferente do de São Paulo. O primeiro código de processo civil nacional do Brasil de 1939, na época do Getúlio Vargas. Na realidade, quem quebrou desde que o Brasil começou, em 1500, a primeira pessoa a quebrar a descentralização do Brasil e a herança portuguesa de ser uma coisa descentralizada, regional e municipal, foi o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas destruiu o Brasil e uma das razões dela foi centralizar o Brasil na mão do governo federal. Então, na década de 20, década de 10, o Brasil era altamente descentralizado. Até outra coisa que eu lembrei, o Estado, é um absurdo, mas é um exemplo do poder de descentralização. Um Estado poderia cobrar imposto de importação de outro Estado. Então, São Paulo poderia ter instituído imposto de importação de Minas Gerais. E o Getúlio Vargas quebrou com essa autonomia. O Getúlio Vargas, na realidade, acabou com uma tradição de 400 anos do Brasil de ser uma nação descentralizada. Então, é muito triste isso. Então, espero que tenha ficado claro aí, dentro dos limites do nosso tempo. Aí, espero ter respondido ao Rafael Vieira. Mais uma vez, obrigado. Então, agora, eu estava comentando do pilar econômico. Então, já afastamos a questão das plantations. Lembrando que aqui em São Paulo, infelizmente, se desenvolveu uma mentalidade republicana, na elite. Eles se reuniam principalmente na maçonaria em Itu. Itu virou um centro republicano. Aliás, a cidade lá é considerada como Itu, a cidade republicana e tal. Então, aí, quando foi, lembrando que não era porque era republicano que era abolicionista. Isso aí é outra mentira que se fala. Então, tinha gente que era republicano que era abolicionista. E tinha gente que era monarquista e era abolicionista. E tinha gente que era monarquista e era a favor da manutenção da escravidão. E outros que eram republicanos eram a favor da manutenção da escravidão. Então, essas coisas os livros mentem. não há uma associação imediata entre abolicionismo e ser monarquista ou republicano. Então, a abolição da escravidão que, obviamente, tinha que ser feita para melhor nunca ter tido escravidão na história da humanidade. Mas tinha, não era só o Brasil que tinha. O Brasil demorou para abolir a escravidão por ninguém comenta isso. Mas, porque o Brasil não participou, ou participou muito pouco do comércio dos culis, que era uma escravidão disfarçada, que a Inglaterra colocou como substitutiva por ela ter forçado a abolição da escravidão verdadeira, mas eu não vou me alongar na questão dos culis e também na questão da revolução industrial. Também não vai dar para me alongar. Então, há razões para o Brasil ter abolido a escravidão. Boa noite, Adriano Coelho. Fica à vontade, ele pode fazer a pergunta. Obrigado, do superchat. Então, a abolição da escravidão foi feita de forma muito abrupta que desagradou então a aristocracia rural, rompendo então um vínculo com o segundo pilar que sustentava a monarquia. então o primeiro era o religioso abalado pela chamada questão religiosa já comentada por mim. O segundo foi abalado então pela questão da abolição da escravidão. Volto a dizer, tinha que ter acabado mesmo, mas não da forma. Isso aí gerou um descontentamento entre vários setores da produção rural brasileira e aí houve uma série de atritos em relação a isso. O movimento republicano estava forte mais ou menos. Em certo sentido ele estava e em outro ele era fraco. Em sentido que ele estava forte nas agitações subterrâneas de reuniões maçônicas de cooptar pessoas importantes na esfera militar e na esfera religiosa também infelizmente e na esfera política mas não em grande número essa é uma questão que tem que deixar claro e agora eu vou mostrar por quê. Bom, vamos aqui a pergunta do Adriano Coelho. Adriano Coelho essa é uma questão que não dá para responder fácil assim porque que a direita agnóstica eu vou chamar direita agnóstica que seria o conceito que seria usado lá é mais perigosa do que a esquerda infelizmente não dá para me alongar mas normalmente a esquerda como tal ela era fruto de manobras da direita agnóstica essa aqui é a realidade se não é em todo o processo histórico e muito aspectos é e depois a esquerda ela se apresenta muito flagrantemente contra a igreja já que o comunismo é visceralmente oposto a religião então já se apresenta como inimigo enquanto que a direita agnóstica por causa de uma do niame que ela tem com o tradicionalismo que não tem nada a ver com o tradicionalismo quem segue a missa tridentina mas é um tradicionalismo é esotérico na realidade muito de linha de René Guénon e outros é ele é insidioso porque ao mesmo tempo ele tem pontos de contato com a doutrina católica e pontos que ele não tem e diverde frontalmente então é ele é como se fosse uma comida com veneno dentro que você não sabe que tem veneno nesse sentido essa direita agnóstica é mais perigosa mas para explicar isso teria que comentar mais coisa por exemplo só um exemplo de como às vezes essa 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 esoterismo essa visão mística da direita às vezes comanda a esquerda é a Rússia a Revolução Russa pensamento igualitário na Rússia pensamento messiânico na Rússia ele não nasceu com o comunismo ele nasceu com um veio esotérico com influência cabalista com forte influência de de reunião de de misticismo que havia na Rússia né e o 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 da moeda, do lado racionalista. Mas para explicar isso aí, teria que ter mais tempo. Mas aí agradeço o interesse, Adriano Coelho. Eu acho que tem material lá no Flos Carmeli sobre isso. Bom, vamos aqui voltar ao fio da nossa meada. Então, eu estava falando que o movimento republicano tinha crescido em relação a um aspecto, não em relação a outro. No aspecto de angariar pessoas importantes, ele tinha crescido. Então, ele angariou o Campos Salles, Quintino Bocaiúva, depois, no finalzinho, o Deodoro da Fonseca, o Benjamin Constant e outros. Major Solon, etc. Mas, popularmente, ele não era fraquíssimo. Só para você ter uma ideia, nas eleições de 1884, 86 e 89, o Brasil do Império, só teve, pelo Partido Republicano, teve dois ou três deputados, só. Dois ou três, só. Quer dizer, se o republicanismo, na década de 1880, fosse forte, popularmente forte, eles tinham eleito muito mais deputados. Não. Em 1889, que foi o último eleição, né, no gabinete do Visconde de Ouro Preto, eles elegeram dois deputados, só. E antes tinham elegido um ou dois, e há cinco anos atrás, três, eles não tinham penetração popular nenhuma. Eles estavam crescendo, era na surdina, maçonicamente, enganeando o contato aqui e ali. Então, aí eu falei dos dois pilares, né, que que então sustentavam e que geraram a triste. Faltou o terceiro. O outro pilar, óbvio, era o pilar das forças armadas, né, na época do Império, eram duas, né, óbvio, né, não tinha avião. Então, era o exército e a armada, né, o exército e a armada também, mas aí no caso o exército acabou ficando mais importante, né, ele saiu com muito prestígio da Guerra do Paraguai, né. Então, aqueles grandes vultos, grandes figuras do segundo reinado, depois do imperador, eram ligados aos heróis da Guerra do Paraguai. Assim, o número dois do Brasil era o Duque de Caxias, aliás, foi o único pessoa ter título, título de duque fora da Família Real foi o Duque de Caxias, né. Então, ele era o número dois, ele tinha um prestígio enorme no Brasil, pelo heroísmo dele, na conduta com que ele fez na Guerra do Paraguai. Outro, o general Osório, também, herói da Guerra do Paraguai. Outro, almeirante da Mandaré, é, daí é, da armada, claro, armada marinha, né. Outro, outra, a outra grande figura, almirante Barroso, né, não confundir, porque eu acho que ele não tem nenhum parentesco com o outro Barroso aí ligado ao soviético Tribunal Federal, né. O almirante Barroso, também, herói da, da batalha de, do Riachuelo, né. Então, essas eram as grandes figuras, é, do Império, né, ou a Guerra do Paraguai, teve, é, levantou muito, é, o exército, né, e a armada, mais o exército, né. E o que aconteceu? Aí gerou as chamadas, é, questão, as chamadas, não, a chamada questão militar, que foi uma série de atritos que culminou na proclamação da República em 1889. Foi questão do Senna Madureira, foi questão ligada depois, no finalzinho, a Benjamin Constant, foram, o que aconteceu? Infelizmente, o positivismo entrou no, no exército brasileiro, e esse positivismo, então, ela era adepto de uma outra forma de governo, o positivismo foi difundido no Brasil, nos meios militares, pelo Benjamin Constant, né, traidor. E aí, esse positivismo entrou nas Forças Armadas, e aí houve, então, é, uma, uma, pontos de contato, né, com os republicanos maçons, liderados da aristocracia do café, e gente que tinha dinheiro, né. E aí, então, começou-se, então, é, a, esses atritos, então, começaram a levar muitos militares a pensar numa nova forma de governo, né, então, geraram-se atritos, né, é, e aí, então, eles começaram, então, a pensar numa nova forma, é, de governo. E aí, então, começaram, então, a conspirar para derrubar, é, a monarquia, então, então, lá em mil, mil oitocentos e oitenta e nove, já lá em alguns meses antes de novembro, já estava em forte articulação, é, para, para depor o empenador e proclamar a, a república, né. Aí, os eventos começam a se precipitar, né, depois do, do gabinete do Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto começou a criar atritos, é, com os militares, né, ele teve alguns atritos com militares do Nordeste e mesmo aqui no Sudeste. Paralelamente a isso, os republicanos, é, começaram a fazer uma campanha negativa contra o Conde de, que era o esposo da Princesa Isabel, dizendo que se viesse um terceiro reinado, é, o terceiro reinado ia ter muita influência do Conde de, o Conde de não era muito popular, né, e mais, começaram a alimentar que o Conde de tinha, é, não gostava da estrutura militar no Brasil, de fato, ele tinha também criado alguns atritos com os militares e começaram a amplificar esses atritos do Conde de com alguns militares, né. O Dom Pedro II procurou ao máximo afastar o Conde de, né, das, das decisões, sempre colocou como, é, é, como projetando a filha dele, a Princesa Isabel, tem que ver, a Princesa Isabel foi regente aí, em três ocasiões, né. Então, mas mesmo assim, os republicanos exploraram muito a figura do Conde de, né, então aí, é, de passe desse, dessa questão chamada questão militar, esses atritos, é, não foram resolvidos, né, e aí quando chegou o gabinete do Visconde de Ouro Preto, aí os, os republicanos acharam que era a hora de dar o golpe, só que pra dar o golpe, precisa ter, então, o apoio do exército, só que o apoio do exército teria que ter alguém pra comandar, o alguém deveria ser, é, o Deodoro da Fonseca era o nome mais vistoso, o Deodoro da Fonseca era também tido como herói da guerra do Paraguai, né, ele tinha prestígio na, na, nas forças, na, no exército e ele era o nome. O Benjamin Constitucional não tinha condição nenhuma de dar um golpe, ele foi o agitador número um entre os militares, positivista fanático, com ordem da monarquia, mas ele não tinha condição dele liderar um golpe. Se estima que, na, na, na noite fatídica do, de 15 de novembro, eles tinham só 160 militares só, e teriam feito um pacto de sangue, muito pouca gente, né. Eles conseguiram engariar assinaturas só de cem pessoas apoiando o golpe, em 15 de novembro, eles tinham pouquíssimo apoio popular, e nas forças armadas eles tinham 160 homens só, né, que fizeram o chamado pacto, eh, de sangue, né. Então, coisa ali era capengando. Pra uma coisa que na visão deles era, era negativa que o Deodoro da Fonseca tava doente. Eh, e aí talvez o golpe tenha se precipitado, porque o, aí especulação, né, não, uma coisa pode ser que seja isso ou não, uma mera especulação. O Benjamin Constant teria dito que se o Deodoro da Fonseca morresse, eles estavam perdidos, que aí tem que esperar muito, tem que esperar mais de um ano pra ter um golpe. Como o Deodoro da Fonseca tava doente, eles resolveram, então, a, a, a antecipar, eh, o golpe pra aproveitar o Deodoro da Fonseca ainda em vida, né, ainda em vida. E se ele morre, aí complica. O problema é que o Deodoro da Fonseca, embora tenha alimentado, aí também mudam as versões também, tem mais de uma versão, né. No começo de novembro ele alimentou a ideia do, ele, ele liberou os militares de agirem, eh, com a turma da casaca, a turma da casaca, eles chamavam civis, né, pra, pra promover, aí, então, a república. Isso é uma, uma versão, a outra diz que não, que, eh, diz que ele tinha, eh, autorizado eles se movimentarem contra o gabinete do Visconde de Ouro Preto. O Deodoro da Fonseca e os militares não gostavam do Visconde de Ouro Preto justamente por causa desses atritos que eu acabei de falar. Então, aí tem essas duas versões, né, que ele teria agitado contra o Visconde de Ouro Preto e não contra, eh, a monarquia. E aí, então, eles começaram, eh, então, a agitar, né, aumentaram ali, eh, ganharam mais apoio, o volume cresceu, mas tinha uma hora que o Deodoro da Fonseca ia ter que se posicionar favorável ao golpe. Aí também mudam as versões. Um, eh, então, o Major Solon soltou um boato, dizendo que o Visconde de Ouro Preto tinha descoberto que houve reuniões na casa do Deodoro da Fonseca com elementos republicanos e que havia conspirações pra, pra, então, fazer a proclamação da república e o Visconde de Ouro Preto teria descoberto isso e estava iminente, eh, a prisão do Deodoro da Fonseca e do Benjamin Constant. Isso não era verdade, o, o, era um boato, né? De fato, houve reuniões conspiracionistas na casa do Deodoro da Fonseca. De fato, eh, eh, esses burburinhos chegaram na, na, os ouvidos do Visconde de Ouro Preto. Porém, era mentira que o, que o Visconde de Ouro Preto ia mandar prender o Deodoro da Fonseca. Por, primeiro que era, foi mentira. Mesmo que ele quisesse, ele não ia fazer isso. Ele teria, talvez, consultado, eh, o imperador antes de fazer isso. O imperador estava em Petrópolis e o Visconde de Ouro Preto estava no Rio de Janeiro. Duvido que o, que mesmo se quisesse, o Visconde de Ouro Preto iria mandar prender o Deodoro da Fonseca, que teria consultado o imperador antes. Então, mas, de qualquer forma, era um boato. Esse boato de que o, o Benjamin Constant ia ser preso e o Deodoro da Fonseca ia ser preso, eh, foi, foi propagado pelo Major Solo, traidor. E que aí, e esse boato chegou aos ouvidos do Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca teria acreditado nesse boato. E aí, então, o Deodoro da Fonseca, isso aí no dia 14 de novembro, né? O Deodoro da Fonseca falou assim, então, é, vamos derrubar, é, o, 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 gabinete do Visconde de Ouro Preto. Aí, também tem duas versões. Os, os deodoristas dizem que nessa ocasião ele teria já, eh, eh, falado viva a república. Outros dizem que não. Que ele teria falado viva a monarquia é abaixo o Visconde de Ouro Preto. Então, ele também tem duas versões da história, né? O fato é que ele pegou em armas pra derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, nesse primeiro momento, né? Embora os deodoristas fanáticos dizem que não, aí já tava a ideia da, da, da república é feita. Aí, quando cai o gabinete, o Dom Pedro II volta pro Rio de Janeiro e ventila um nome pra substituir o Visconde de Ouro Preto, que era o nome do Silva Martins. Péssima escolha, porque o Silva Martins era inimigo do Deodoro da Fonseca, por uma questão, é, do Rio, uma questão que envolveu eles e uma mulher no Rio Grande do Sul, Deodoro, pra Fonseca parada no Rio Grande do Sul, né? É, e aí o Dom Pedro II já tinha mudado e aí sugeriu o nome do, 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 que seria o ministro, mas não foi o ministro Saraiva, né? O, ele tinha sido ministro antes, né? O, o Saraiva. Aí, quando ele escolheu o nome do Saraiva, chegou a notícia dele, chegou a notícia para Dom Pedro II, que tarde demais a monarquia foi, a monarquia caiu e houve a proclamação, eh, da república, né? É, é, antes disso eu esqueci um detalhe, o Visconde do, de Ouro Preto, quando soube da movimentação militar, ele resolveu se defender e acionou o Floriano Peixoto, só que ele não sabia que o Floriano Peixoto fazia parte da conspiração. Então, ele tentou, eh, a, acionou o Floriano Peixoto, só que o Floriano Peixoto fazia parte da conspiração também, embora muito indeciso, segundo alguns, dizendo que sim e não ao mesmo tempo, inclusive, por Deodoro da Fonseca, mas na hora do vamos ver, outro traidor, ele então se recusou a lutar contra os outros conspiradores, e aí ele próprio prendeu o Visconde de Ouro Preto, né? Agora voltando lá, e aí o Dom Pedro II ficou sabendo disso pelo próprio Major Solon, o próprio Major Solon chegou lá e falou pra ele, eh, vossa alteza, eh, foi, então, acabou a monarquia, vossa alteza vai ter que ir para o exílio, papapai, papapai, disse que ele saudou o imperador antes de dar a notícia ao Major Solon, né? E aí, então, eh, por isso que eu gosto desse nome quartelada, porque a quartelada, normalmente a definição melhor de quartelada é, é uma sedição sem apoio popular, que é o que foi a proclamação da república, né? A proclamação da república não teve nenhum apoio popular, foi uma trama de quartel, foi uma quartelada sem apoio popular, né? Então, eh, a coisa confusa aí nesses dias, né? Do dia 13 ao dia 15 é confuso porque tem mais de uma versão, tem a primeira versão que, quando o Deodoro da Fonseca, depois, o Visconde de Ouro Preto já tinha sido proclamada república, e tem a segunda versão que não, que só num segundo momento o Marechal Deodoro proclamou república. Agora, quer numa versão, quer na outra, eles fizeram uma reunião ridícula na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e proclamaram a república na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e mandaram um tonto colher as senaturas das pessoas na rua, que nem sabia o que tava acontecendo direito. E aí, cem pessoas na rua, mais por volta de cem, talvez um pouco mais, assinaram o documento, aí eles leram o documento. A população apoiou a proclamação da república, tudo mentira, tudo mentira. E aí, então, a quartelada, então, teve êxito, né? Houve esse levantamento, a coisa, quando o Dom Pedro II propôs o nome do Saraiva, a proclamação da república já tinha acontecido, e aí o Dom Pedro II, de modo lamentável, aceitou. Se ele não tivesse aceitado, não tinha a proclamação da república, porque ele só tinha o apoio certo de 160 militares só. Tinha muito mais militares contra isso do que favorava, e mais, no dia 15, o almirante da Mandaré tinha oferecido apoio ao imperador. O imperador falou assim, não, não vou lutar para o almirante da Mandaré. Se o imperador tivesse falado assim, eu vou lutar e convocasse a armada para apoiar a armada, teria apoiado. A armada estava menos contaminada do que o exército, muito menos, aliás, contaminada do que o exército. O exército estava mais contaminado pelo república, Marinha bem menos. O almirante da Mandaré era um líder incontestável na Marinha. Então, e sem o apoio da Marinha, né? A Marinha depois aderiu depois, porque o próprio imperador não quis mais lutar. Se a Marinha, é, 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 brecar, a Marinha teria condições de brecar o golpe tranquilamente, fazendo bloqueio naval e depois a notícia da, da resistência ao golpe teria ocorrido o Brasil e as tropas leais ao imperador teriam vindo socorrê-lo, né? Aí eu falo assim, o imperador poderia ter sido morto, sim, poderia, mas ele deveria ter lutado, né? Ele deveria ter lutado. Se o imperador tivesse lutado, é, o golpe, a quartelada de 1889 não teria acontecido de jeito nenhum. Ele também teve culpa, aí no cartório, como se diz, ao ele aceitar, é, prontamente a quartelada. Se ele falasse com o major só, eu não aceito. É, já tivesse, já conversado com o almirante da Mandaré, a Câmara da Mandaré provavelmente ia dar o apoio pra ele, né? Poderia até ir num barco, pra evitar não ser morto, e faria correr que o Brasil estava sobre um golpe, e aí convocando as forças leais ao imperador para lutar por ele. E com certeza teriam vencido, né? Isso aí foi um golpe do Rio de Janeiro, com uma quartelada, e pelo fato do imperador não ter sido, não ter lutado, venceu, né? Inclusive, a notícia do dia 17 foi, não lembro mais os termos, a população que nem sabia o que aconteceu, dormiu monarquista e acordou republicano nesse tempo, mostrando que não tinha apoio popular nenhum, nada, zero, nada. Então, infelizmente, essa foi a, o golpe de 89, né? Que de lá pra cá, o Brasil veio ladeira abaixo, né? Depois aí nós tivemos o movimento do Getúlio Vargas, que foi péssimo, né? Então, grandes males do Brasil, principalmente, se deve à quartelada de 1889, né? Então, antes de ir para as perguntas, gostaríamos de dizer que durante essa live, né? Até a hora que a gente finalizá-la, quem comprará a Escola da Verdade Histórica, ganhará como bônus o livro 1822, a separação do Brasil. Para quem não sabe, a Escola da Verdade Histórica é um, tá, tá, tá hospedada, não no YouTube, né? Numa coisa autônoma, que tá, que reúne todos os cursos que eu já gravei e os que eu vou gravar até um prazo de um ano. Então, lá já tá completo a história do Brasil, impérios coloniais e também um curso como ler e estudar. E ainda nesse semana que vem, nós teremos aí o lançamento do curso História da França, né? Então, não percam aí o dia 21, 22 e 23 de novembro, que nós vamos falar bastante da história da França. Vamos lançar aí o curso História da França e também com algumas novidades aí nesse dia. E hoje temos aí a promoção do livro. Bom, vamos então aqui algumas perguntas, não vai dar para responder todos. Diz que tem muita pergunta, agradeço aí a interesse de todos, a participação de todos, agradeço especialmente aí o superchat, né? Então, Antônio Rodrigues, a Quartelada de 1829 é a Proclamação da República, né? Acho que é o nome mais adequado para um golpe de Estado. Olha, o livro 1822 está à venda na editora Floss Carmele. Também está na Amazon. Vou dar preferência aqui para perguntas relacionadas a 1889. Sim, o Nós é Camos, é isso? Eduardo Prado, vale muito a pena lê-lo, viu? O Eduardo Prado tem um livro muito bom, Ilusão Americana. Ele comenta ali do positivismo e ele também escreveu literatura também, ele tem uma literatura boa. Ele foi um nome esquecido, o Eduardo Prado, porque ele foi perseguido pela Primeira República, né? Primeira República perseguiu ele, depois a esquerda não levantou o nome dele, e hoje é uma figura esquecida que não deveria ter sido esquecida. O Eduardo Prado foi um grande pensador aí, que compreendeu muito bem o que estava ocorrendo no tempo dele. e aí e aí e aí e aí Por que a maçonaria é mal vista hoje? Ah, porque as pessoas já foram educadas em ambiente republicano E aí com o avanço do marxismo cultural Muitos acabam defendendo o comunismo E a monarquia é vista como uma coisa ultrapassada, uma coisa ruim Mas vendo os problemas do Brasil hoje Vendo que tá faltando aí um poder moderador, viu? Um poder moderador no Brasil hoje faria um bem enorme Esses problemas que o Brasil vive com atrito Entre os três poderes não existiriam com poder moderador Eu não sou tão fã da estrutura de poder moderador acima dos outros três Mas proporcionalmente ao tempo, à época, foi uma solução melhor Porque tem muita pessoa que também pensa de forma romântica Não, o ideal é monarquia, é feudal, lógico que é melhor Mas às vezes no tempo não é possível isso Tem que ter uma outra solução viável E aquela do poder moderador funcionou no Brasil Nesses termos que eu tô me posicionando Não que seria a melhor forma de governo da história Sim, o Machado de Assis tem coisas bem interessantes nessa área Vale a pena ler o Machado de Assis Tem muita coisa boa Matheus Vasconcelo, houve resistência quartelada? Não, porque o imperador não quis lutar O Floriano fechou todo o traidor Ele se recusou a enfrentar o golpe, né? Boa pergunta, Gustavo Acha que se Dom Pedro II tivesse adiantado o terceiro renome O nome não teria ocorrido? Pois é, eu li um livro recentemente Que, aliás, comenta sobre isso Teriam sugerido a Dom Pedro II Ele já tava mais velho, né? Inclusive ele tinha desistido de reinar Essa que é verdade Ele tinha abandonado as vestes reais Passou a usar roupas como um nobre qualquer Ele mesmo tinha se declarado republicano Ele tava afastado, tava cansado E teriam sugerido a ele que Ele deveria preparar o terceiro reinado Ele não deveria esperar a sua própria morte Morrer sem ter preparado o terceiro reinado É isso que o pessoal aconselhou Falava assim, a hora que tem muito prestígio Falaram nos seguintes termos pra ele Tem muito prestígio Seria interessante que preparasse a princesa Isabel Para o terceiro reinado Pra evitar determinados atritos e tal E tal Isso daí teria sido muito bom prazer Eu acredito nessa versão Eu acho que o Dom Pedro II Se ele tivesse preparado o terceiro reinado Inclusive ter abdicado do trono em favor da filha Dado o prestígio enorme que ele tinha Esse golpe não teria ocorrido Aí eu falo assim Ah, mas teria ocorrido o golpe depois? Bom, sim Mas não naquela ocasião Não tô falando que nunca O Brasil ia ser monarquista até hoje Mas seria muito provável É que isso acontecesse Isso foi motivo de discussão É... Na época, né? Mas infelizmente ele não Não adotou essa possibilidade Infelizmente Então, a guarda A guarda do Dom Pedro não lutou Porque não quis lutar, né? Bom Já passamos aí de uma hora Eu ainda tô com o resto de tosse Minha garganta aqui tá Tá ruim Minha voz tá começando a fraquejar Então vamos Encerrar A live agora Aproveitando quem quiser Comprar o curso História da Verdade e História Que ganhar o livro A hora é agora Mas de toda forma Agradeço a todos Pela presença Pelo interesse Pelas perguntas Também Né? É... Que rezem pelo Brasil Porque estamos passando Por um momento aí Difícil Né? Então E também convido a todos Que semana que vem Aí teremos três lives Né? Dia 21 22 e 23 Sobre História da França Então mais uma vez Muito obrigado E boa noite A todos Tchau 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 Tchau